Antes de começar a assistir o vídeo de hoje, eu vou lembrar vocês toda hora, hein? Não deixem de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com quem você acha que o conteúdo vai ajudar. Sempre ajuda. É o que eu tenho recebido de comentário. Não deixe compartilhar, não deixe deixar o seu comentário. Interação é um assunto importante. Hoje, domingo, dia 31 de dezembro. Nessa virada do ano, eu desejo a vocês as melhores vibrações possíveis. Que vocês consigam se despedir das cargas que pesaram no último ano e que consigam abrir o coração para experiências limpas, descontaminadas, sadias e que prevaleça a alegria onde houverem sentimentos e pensamentos sombrios. A lua cheia brilhará no céu da noite do dia 31. Além de animar a festa, promete culminância, colheita farta, plena daquilo que cultivamos ao longo do mês. Contabilize seus êxitos e assim garanta um astral para cima nessa virada de ano. Além disso, por falar em astral para cima, a lua em virgem, em sua fase cheia, em harmonia, flertando com o pródigo Júpiter, promete que mesmo circunstâncias pequenas, comemorações simples, serão agigantadas e nos preencherão de satisfação plena e sensação de abundância. Vai ser bom!